Começa o jogo, sai o vitória, começa mais um jogão de bola pelo Brasileirão, pra você ligado no PFC em todo o Brasil. Vote através do www.pfc.tv. Por enquanto aí 50,1% das opções para o título do São Paulo de 2006. Pereia, levanta na área, William Agrão tenta, pegou a sobra, bateu pro gol, gol! O Grêmio, William Agrão, ele disputou no alto, a defesa do Vitória queria uma falta, o Salve Espínola estava em cima do lance, deixou o jogo seguir, o William Agrão pegou a sobra, tocou de bico de chuteira, não deu para o Viáfara. O Grêmio abre o placar no Estádio Olímpico em Porto Alegre, o William Agrão, 1 para o Grêmio, 0 para o Vitória. É, mas primeiro, o Marcel disputou embaixo, ele foi nas costas do zagueiro do Vitória, deslocou, o zagueiro não conseguiu sair do chão, e aí depois complementou, pra mim o juiz errou, mas o Grêmio faz 1 a 0. Abre na esquerda, bola muito apertada para o Tcheco, vem contra-ataque do Vitória, Marquinhos, arriscou pro gol, o Vitor toca pra escanteio, Marquinhos, bom jogador, um dos goleadores do time do Brasileirão, chutou de longe, cheio de efeito, e o Vitor, pra não se complicar, jogou pra fora. Passamento na esquerda para o Perea, conseguiu o toque para o Hever, passou pelo Leonardo, vem Marco Aurélio na cobertura, ainda o Hever, bateu pro gol, o Viáfara faz a defesa no canto, o zagueirão Hever, se arriscando no ataque, chutando para a boa defesa do Viáfara. Outra vez o levantamento, bola na área, Leonardo de cabeça, Vitor faz um milagre incrível aqui no estádio Olímpico. Maravilhosas, uma defesa, né, do goleiro, do Grêmio, o Vitor. A sequência, Rafael Carioca, bela jogada individual, lançamento para o Perea, tem condições, saiu o Viáfara do gol, o Perea tocou, a bola vai indo em direção ao gol, vai entrando, no poste, não entra, incrível, agora o Vitor escapa do gol. Quase, quase, o Grêmio chega na marcação do segundo gol com o Perea e o poste não deixou a bola entrar. Entrada a bola, no último momento, com um recurso extraordinário, conseguiu impedir o empate do time do Vitória. E agora essa jogada do Perea, lá que o goleiro saiu, não deveria ter saído, era muito longe do gol, mas ele foi para cobrir o zagueiro, que estava vendido no lance, e a bola bateu no poste. Autoriza, salve o Spínola, começa o segundo tempo, vamos para os 45 minutos finais de Grêmio e Vitória. Foram os times que mais trocaram de técnico, duas vezes cada. Olha o Grêmio roubando a bola, Marcel espera o Perea, toca para Paulo Sérgio, Paulo Sérgio volta no Marcel, dentro da área, vai invadindo a sobra do Perea, virou para o gol, virou para fora. Perea perde a chance do segundo gol, dentro da área, de frente para o Viáfara. Jogou para fora, quase, quase o Grêmio chega lá. Agora com o Perea. Segunda chance em menos de cinco minutos, Batista, e o Grêmio perde. O Anderson Pico, deveria jogar um pouco mais na frente, e o Grêmio tentar triangulações, Gustavo, por aquele lado lá, está jogando muito pelo lado de cá, pelo lado direito, e o lado esquerdo, era o que estava dando certo. Olha o Perea pegando a sobra, Anderson Pico passou, bola para o Pico, para cima do Marco Aurélio, vai passar no Marcel, ele fechou para o meio, bateu, bola desviada, passa a esquerda de Viáfara, escanteio. Falou aí disso, Batista, Anderson Pico, quase o segundo gol do time tricolor, Batista. É, exatamente, um jogador que tem posição, um jogador que arrisca, vai para cima, tem velocidade, e é um jogador que deveria ser mais explorado. Gol de primeiro no meio com o Ricardinho, ele contra a Tcheco, melhor para o Ricardinho. Tenta enquadrar o corpo ali para bater, jogou no meio para o Marco Antônio. Tentou o toque, Leandro Domingues, boa virada, nas mãos de Vitor, que faz a defesa. Assista no canal PFC as reprises dos melhores jogos realizados no Brasil, entre no site www.pfc.tv Sobra do Souza, Souza para o Tcheco, Tcheco para o Souza. Pensamento na frente para o Reinaldo, tem condições o Reinaldo. Anderson Martins saiu, ele driblou bonito, tocou para o gol. Gol! Do Grêmio! Reinaldo entrou no jogo para o marcado. O segundo gol do Tricolor. Em condição legal. Fez o corte no Anderson Martins. E aí soltou o chute forte, nenhuma chance para a Viáfara. Amplia o Grêmio, líder do Brasileirão 2. Zero para o Vitória. Olha lá, ganhou bem a jogada, o Hever tocou para dentro do gol na trave. Quase, quase o Hever marcou o terceiro do time do Grêmio. Olha só o Hever. E aí Reinaldo contra Leonardo. Leonardo recua. Vai parando no centro do campo. Salve, espinho, alargue o braço e termina o jogo. O Grêmio segue líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio 2, William Magrão e Reinaldo. Zero para o Vitória.